Está na presença do Senhor, grande honra, você que vive, está exaltando, mas aquele que é digno de toda honra, glória, voz alta, são glória, glória, Deus aleluia. Eu disse pra você que você não vai conseguir, eu disse pra você que você é um perdedor, eu não tenho meu Deus que está contigo. Eu disse pra você que você não vai conseguir, eu disse pra você que tudo acabou, eu não tenho meu Deus que está contigo. Eu disse pra você que você não vai conseguir, eu não tenho meu Deus que está contigo. Nunca vai te arrepender de batalha O amor não vai acontecer Se o inimigo é o teu lado, o meu Deus é o meu Deus E a batalha nas coletivas, o nosso cheiro Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Esse é o nosso Deus de vitória Te oferecer a tudo o nome de Jesus nesta noite Creio na vida, descansa o nome de Deus de Deus Deus, 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 Deus Amor, Deus, Senhor Diz pra você que você não vai conseguir Diz pra você que tudo acabou É porque no teu Deus está contigo Diz prazer, diz prazer, diz prazer E se torna o vencedor Esse Deus nunca vai deixar você de batalha O amor não vai acontecer Se o inimigo é o teu lado, o nosso Deus é o meu Deus Pega o coração, o nosso Deus é o meu Deus E a batalha nas coletivas, o nosso Deus é o meu Deus Nunca vai deixar você de batalha Você vai vencer Você vai vencer Oh, de Jesus Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer